A carreira e o talento de Igor Moreira foram interrompidos em um assassinato trágico. O cantor, que tinha 29 anos, foi morto com 20 disparos de arma de fogo dentro desta casa, localizada na rua Botelho de Magalhães, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. A vítima tinha acabado de retornar do interior do Amazonas, para onde viajou junto com a família e amigos, que ficaram assustados quando souberam do homicídio. Foi a esposa dele, que tinha acabado de deixar meu primo lá em casa, meu irmãozinho, o Alan Jorge, que é cantor também, que tinha vindo de Mana Caporô. A gente tinha acabado de deixar ele lá na casa dele, aí ela veio com ele, aconteceu isso, aí ela ligou para ele e ele me ligou, mano, parece que o Igor faleceu. Testemunhas disseram que a vítima tinha acabado de voltar de Mana Caporô com a esposa, dirigindo esse carro preto, quando foi seguido por ocupantes de um veículo branco. Depois que ele saiu do carro, os ocupantes desse carro branco saíram com armas de grosso calibre e abordaram o homem. Ele tentou se esconder para dentro da casa onde ele morava, mas foi seguido pelos criminosos e executado com vários disparos de arma de fogo. Alguns moradores ouviram os suspeitos cobrando de Igor uma quantia em dinheiro. Os policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária encontraram projéteis de 9 milímetros espalhados pelo chão. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil deve investigar o caso.